Trabalhar aqui, Jalé, com Rashid Ghezal, Jalé, para Tuzar, consegue fugir, Nabil Fekibu, não tem golo, 3-2 para o Lyon, de novo, na frente do marcador, que golos, estes 2 últimos do Lyon, na segunda parte, o Lyon a faturar por duas vezes e a colocar-se novamente em vantagem, Nabil Fekibu, já tinha marcado um excelente golo, Tolisso, agora Fekibu, a conseguir bater, a contar, foge a Federico Fásio, foge a Juan Jesus e depois bate colocado novamente fora do alcance de Alisson Becker, grande trabalho de Nabil Fekibu. Nabil Fekibu